Olá, amigos, boa noite, aqui André Lobão, mais uma live aqui do Sindifetro RJ aqui no Facebook, e o tema de hoje é sobre a AMS, em decisão unilateral, a direção da Petrobras, mas, como não soubesse da pandemia, promove um reajuste pelo índice de avaliação de cursos médicos hospitalares, o VC-MH, da ordem de 17,3%, retroativo a março, e limitado a relação 70 por 30, somado a novas cobranças extraordinárias referentes ao balanço, encontro de contos do ano de 2019, para a partição dos cursos na proporção 70-30. Bom, essa é mais uma forma de inviabilizar a AMS, ainda mais nesses tempos de pandemia. Por isso, a gente vai bater um papo hoje aqui nessa live, a gente conversa com a nossa diretora do Sindifetro RJ, a Patrícia Laia, a gente está aguardando também a presença do Adairson Costa, coordenador da FNP, e também vamos conversar com a doutora de Medicina do Trabalho, o Sindifetro RJ, a doutora Lilian Vieira. Bom, eu vou começar com a Patrícia. Patrícia, boa noite. Dá um informe aí, o que está acontecendo em relação à AMS. Patrícia, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lobão. Boa noite, doutora Lilian. Então, o que está acontecendo é muito sério. Por quê? Nesse momento de pandemia, é um momento que a gente, mais do que nunca, precisa ter a segurança do nosso plano de saúde, né? A AMS é a nossa assistência médica suplementar, dos petroleiros da ativa e dos petroleiros inativos, que incluem os aposentados e os pensionistas e suas famílias, né? Nossas famílias. E, nesse momento, por exemplo, recentemente, o pessoal aposentado passou, né? Está passando por um problema, que foi a mudança com o fim do convênio do INSS. Por quê? Através do convênio, o valor do benefício de saúde, que eles teriam que ressarcir, porque nós pagamos, isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender, nós contribuímos para o nosso plano, nós pagamos. Então, esse valor que os aposentados e pensionistas pagam, por eles e por suas famílias, esse valor era descontado direto lá na Petros e ia para o INSS, e o aposentado não tinha que ficar se preocupando com ir a uma casa lotérica ou ir a um banco pagar um boleto, porque a realidade é que muita gente não tem o costume de usar aplicativo de celular. É muito fácil a gente falar de aplicativo de celular para uma geração millennial, ou sei lá, uma geração mais recente, mas você querer que o aposentado tenha a mesma utilização dos aplicativos, pode ser que sim, ou pode ser que não. Então, quando a empresa unilateralmente também fez essa mudança para colocar o pessoal pagando boleto, a empresa colocou o pessoal no risco. Por quê? No nosso acordo coletivo, tem cláusula, e se você deixa de pagar dois boletos consecutivos, você vai ter que, vai ter seu direito suspenso por um prazo, que nesse momento é impossível a gente se imaginar nessa situação. Então, o que ocorre? O aposentado, a pensionista, o pensionista aposentado, vão ter que ir a uma casa lotérica, vão ter que sair da sua residência, num momento em que a gente sabe que o idoso está mais suscetível, embora a gente esteja vendo aí também gente jovem sendo entubada também, mas sendo entubada e vindo a falecer. Infelizmente, essa pandemia, que a doutora Lilian vai falar depois com muito mais propriedade, é uma pandemia muito séria, tem que ser tratada assim pela sociedade, e a gente não pode colocar a vida das pessoas que construíram a Petrobras em risco. Então, eu acho que essa foi uma atitude lamentável que a empresa tomou. A empresa deveria ter feito, de qualquer forma, todos os esforços para manter o convênio com o INSS durante esse período da pandemia e jamais submeter as pessoas a isso. Houve um ganho na justiça por parte de alguns sindicatos, mas atualmente a gente está assim, a justiça brasileira está meio complexa, infelizmente não estendem para todo mundo, então isso não vai beneficiar todos os aposentados e pensionistas, só alguns dos estados que são abarcados pelas entidades sindicais que ganharam a ação. Então, a questão da AMS, além disso, Lobão, tem a mudança no modelo de gestão da AMS, porque o que aconteceu? Com o golpe de 2016, eles começaram a desmantelar nosso benefício de saúde, em princípio, a principal ferramenta para isso surgiu com a resolução número 23 da CGPAR em janeiro de 2018, é importante falar que quando surgiu essa resolução, já estava, o grupo da Petrobras já tinha tido contato com o pessoal que estava elaborando isso, porque eles já migraram a nossa AMS para debaixo do RH antes da resolução sair. Então, isso mostra uma integração da equipe de Pedro Parente e Ivan Monteiro com o pessoal que estava elaborando essa mudança, que é uma mudança perniciosa. A resolução 23ª já tem, no Congresso, tramitando o projeto da deputada do PT de Brasília, do Distrito Federal, Érica Coquei, para acabar com essa história, porque é uma coisa totalmente absurda. Eles estão querendo... O que está acontecendo depois do golpe é uma tentativa de tirar direito adquirido, inclusive. Embora na resolução diga lá que respeita direito adquirido, a Petrobras, quando faz uso dessa resolução, na verdade, está tentando tirar direito adquirido, porque a gente vê a questão do custeio. O custeio proporcional 50-50, que essa resolução fala, não se aplica ao nosso plano. A gente não necessita que o custeio vá para 50-50. A gente pode manter os nossos 30-70, entendeu? E o que acontece é que a pressão... A Petrobras criou, num primeiro momento, colocou autogestão por RH, continua, então, no CNPJ da Petrobras, Petróleo Brasileiro SA, e agora eles estão tentando fazer com a gente colocar num novo CNPJ, justamente por quê? Porque quando a gente vai ver essa questão de AMS, de Petros, os benefícios somados, isso envolve, sim, somas vultosas. E num momento onde eles estão privatizando a empresa, tentando vender a empresa, vendendo por partes a empresa, eles não querem esse passivo. Esse passivo... Eles querem acabar com esse passivo. E a forma que eles estão entendendo de fazer isso agora é essa mudança que eles estão propondo novamente, unilateralmente, de transformar numa entidade semelhante à CACI, numa entidade semelhante ao plano também da Caixa Econômica... A CACI é do Banco do Brasil, né, Patrícia? Um CNPJ... Isso, a CACI é do Banco do Brasil. Da Caixa Econômica, agora, é FENAI? Eu não sei, aí me escapou o nome. Talvez seja FENAI, mas eu não tenho certeza. E do BNDES também, é vinculada dessa plataforma, num CNPJ próprio. Isso não vai trazer nenhum benefício para a gente e vai fazer dessa equipe que está na alta gestão da Petrobras atualmente e, por que não dizer, na alta gestão do governo federal. Na verdade, é isso, né? É isso aí. Valeu, Patrícia. Quem chegou com a gente também foi o Ada Edson. Ada Edson, o teu áudio está bom? Não sei, Nobão. Eu já tentei algumas... Agora está bom. Agora está bom. Está beleza. Está beleza. Quem chegou também é o Roberto Ribeiro. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Bom, Ada Edson, eu te pergunto. A Petrobras está rasgando o acordo coletivo? Em relação ao AMS? Na realidade, ela está rasgando o acordo coletivo em relação a tudo, né? Ela já não mais cumpre o acordo coletivo. Quissá ela está descumprindo várias legislações, né? Legislações, inclusive, até medidas provisórias recentemente publicadas. Costumeiramente, a minha falta de educação é boa noite, Patrícia, boa noite, Lília, Roberto Ribeiro, Lobão. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu tive que reiniciar aqui o celular, porque o microfone, como a gente estava numa reunião com a Petrobras, parece que a mensagem que o aplicativo aqui da live deu é que ele estava em funcionamento. E aí eu não tive... Peguei as instruções e tive que reiniciar. Por isso que eu demorei um pouquinho, já agradecendo a oportunidade de estar aqui na live do Sindicato RJ, pedindo desculpa para a Lília, porque ela estava na reunião agora há pouco conosco, reunião sobre o Covid-19, e ela pediu inscrição. Quando eu notei, já tinha pedido para encerrar a reunião. Acho que ela é sempre bem-vinda, é de superimportância estar na próxima para fazer o contraponto, falando tecnicamente sobre essa pandemia, mas sabemos, gente, a gente não pode se enganar mais no cenário que está dado a Petrobras. E nós, representantes dos trabalhadores, temos que ser direto com a força do trabalho. O que estamos colocando é que a Petrobras já não se importa mais com a vida, não se importa mais com os trabalhadores. O que importa agora é o objetivo principal. Primeiro, o financeiro. Segundo, que ele se completa com o primeiro, é a privatização da Petrobras. E não dá para a gente negar que ela está aproveitando a pandemia para acirrar, para acelerar esse processo de privatização. por incrível que pareça, no momento onde a gente mais precisa da Petrobras, ela está acirrando todas as medidas internas possíveis para tornar atrativo esse patrimônio após a pandemia. Esperemos que, futuramente, como a economia mundial vai estar em crise, não tenha interesse, em refiro, não tenha interesse, enquanto esse processo aí entre a Arábia Saudita e Rússia estiver do jeito que está, sem chegar a um consenso e a um acordo, o ramo de petróleo não é atrativo. As pessoas querem dinheiro fácil, o ramo de petróleo é de alto risco. Essa é a nossa esperança. Fora isso, companheiros, Paulo Guedes apresentou para o governo e apresentou para os militares um plano, um plano para salvar o Brasil da crise, e esse plano é o que todo governo privatista faz, entrega de bandeja todo o patrimônio nacional, e é isso que o Paulo Guedes está aproveitando. E a Petrobras, internamente, ela aproveita para colocar as medidas dela, de resiliência, para tornar atrativo a venda da empresa. E aí, Pompense, voltando no foco, na live, a gente tem quatro medidas apresentadas nos últimos dez dias, que ainda não chegou a 15 dias. 15 dias contar com a apresentação dos boletos. No último 15 dias, desde a segunda quinzena de abril, a Petrobras, inicialmente, ela apresenta medidas onde a forma de pagamento, ela transforma aí a... Patrícia discorreu um pouco, mas era importante aqui salientar a motivação da empresa, uma motivação esdrúxula mais, o que ela colocou em mesa, e cabe aqui ressaltar que, desde que esse governo entrou, desde que esse governo assumiu a gestão da Petrobras, foi o seu Castelo Branco, que só coloca os seus amigos aí, como os assessores especiais da presidência, ganhando 30 mil reais, desde que ele assumiu, não existe nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de avesso, acordo, composição, qualquer sinônimo que o valha de negociação com a Petrobras. Isso não existe mais. O que existe, a Petrobras chamando as entidades sindicais para apresentar todas as medidas dela, e com o comitante, ela apresenta a força de trabalho. E é assim que está sendo desde janeiro de 2019. E aí, em abril aí, na segunda quinzena de abril, a Petrobras apresenta para as entidades um plano, uma medida onde ela, no primeiro passo, ela coloca boleto para após os pensionistas, entregando esses boletos em abril, com vencimento agora no próximo dia 10. No segundo passo, ela entrega os boletos em abril para aposentados, em vencimento dia 10 de junho. E nós demos sugestões. Sugestões que ela negociasse com a Petro. Hoje mesmo, estive conversando com o presidente da Petro. Ele falou que está negociando, esperando a resposta do INSS para prorrogar o convênio que a Petro tem com o INSS. Nós, do Sindicato LP, estamos já enviando documentação para o INSS para tentar esse convênio. E a Petrobras simplesmente não quis fazer o que é obrigação dela facilitar os pagamentos dos beneficiários e dos participantes da Petro. E aí, companheiros, a nossa preocupação maior é que, com isso, vários aposentados e pensionistas, principalmente, são pessoas com idades avançadas, pessoas que vão ter que sair das suas residências porque não têm habilidade de usar os meios eletrônicos existentes para pagamento de contas, para estar enfrentando filas de bancos e filas de lotéricas e põem sua vida em risco porque tem idade avançada e pode se contaminar. É um absurdo isso. É um absurdo. Ah, mas pode mandar os familiares pagarem. Mas os familiares vão ter que voltar, vão ter que ir lá pagar. Vão pegar o dinheiro, vão ter que sacar o dinheiro, tudo, vão se contaminar e levar a contaminação para dentro de casa. É, sabe? É simplesmente o que as entidades colocaram que a Petrobras poderia prorrogar essa medida e a Petrobras não prorrogou. É uma calamidade, é um absurdo. Eu não tenho aqui sinônimo, a não ser sinônimo, chulos, para denominar essa gestão do Castelo Branco. O segundo ponto, ela veio apresentar na semana passada, para ser exato, na quarta-feira passada, ela apresenta mais medidas da EMS. E como vocês sabem, estive aí na live recentemente, pelo LP, live pela FNP, vídeos que eu coloquei, tive a oportunidade de fazer live pela, na reunião, live não, videoconferência na reunião dos aposentados do Rio, denunciando, denunciando a criação de uma fundação. E esse é o último ponto, mas já fiquem claros que nós estamos denunciando isso a mais, antes de começar toda essa, esse isolamento da pandemia sobre o Covid-19, nós fizemos vídeo denunciando que a Petrobras já estava articulando isso, e eu vou, posteriormente, colocar isso pingo por pingo. A Petrobras, na semana passada, ela chamou as entidades sindicais para se valer do acordo coletivo. Quando interessa para ela, ela chama as entidades se valem do acordo coletivo. Primeiro, para aumentar o índice, ou seja, as parcelas da EMS grande risco, as nossas parcelas de contribuição da EMS, ela vai aumentar em 17,30. E também, as parcelas, todo o plano vai aumentar em 17,30. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai onerar mais os trabalhadores. E aí, companheiros, isso está no acordo coletivo? Está no acordo coletivo que nós assinamos, infelizmente, está no acordo coletivo, sabemos, só que a EMS, de fato, com as medidas que ela tomou ao longo de 2019, a inflação real da EMS foi 10,45. Isso está nos estradas da EMS, com negociação de consulta, com negociação com os hospitais. E a Petrobras está apontando 17,30 para o trabalhador. Está no acordo coletivo, ok. A Petrobras também propôs o pagamento da contribuição extraordinária, que era para ser em março, que seja agora em maio. Então, além do 17,30, vai ter uma contribuição extraordinária, que também está na conta coletiva em maio, para pagar. E mais que isso, a Petrobras, na medida de custeio, ou seja, para a gente equilibrar o patamar, 70,30 de 2019, ela apresentou, ela apresentou, fez uma apresentação do que foi gasto ano passado, né, em 2019, 3, é alguma coisa bi, nessa nós temos aí 92 bi, pagamos 83, e está faltando 9 bi para pagar, 9 bi e 200 milhões, salvo engano, para pagar, para os trabalhadores pagar, para ficar no custeio 70,30. A Petrobras propôs que esse custeio fosse pago em parcelas em maio, em julho, o que de pronto, a FNP se recusou, falou que precisava dos cálculos para analisar, e é isso que nós estamos fazendo agora, que ela mandou os cálculos no dia seguinte, para pegar nosso corpo técnico e analisar, e esses cálculos, para verificar se não tem nenhuma inconsistência, e a partir daí, negociar. Desde já, o que nós vamos negociar sempre é o maior número de parcelas, até o final do ano, logicamente, para amenizar os pagamentos, para uma categoria que já está pagando equacionamento, está pagando aumentos e está tendo aumento de salário reduzido, como foi o nosso aumento de salário, foi 70% do INPC. Esse foi mais dois pontos que a Petrobras colocou aí para a Força de Trabalho, para a Força de Trabalho, informando a pena, não tem nenhum tipo de negociação, a não ser na questão das parcelas que ela precisa do aceito dos sindicatos, e como não teve o aceito, não pode implementar, porque assim, não implementar, é mais ações jurídicas, já temos ações jurídicas contra os boletos, já temos ações jurídicas, estamos montando ações jurídicas contra a criação da fundação, e mais essa daí, se ela implementar as parcelas sem o aceito do sindicato. E cabe ressaltar que o Norte Fluminense e o Duque Caxias, eles conseguiram eliminar, proibindo a emissão desse boleto, logo as categorias competentes dessas bases territoriais, não vão estar pagando os boletos. Os demais, eu peço que tomem cuidado e paguem, porque no momento de pandemia, capazes que você não pagar, quando você precisar usar, tá suspenso o teu plano e você cair numa fila do SUS e tenha dificuldade aí pra arrumar leito, etc., que nesse momento é tão importante pra nossa categoria. E aí, o último ponto aí, pra mim ser breve abrir espaço pros demais companheiros se pronunciarem, é sobre a criação da fundação. Eu acho que pra mim, eu, sinceramente, fiquei algumas noites sem dormir, perdi um pouco a cabeça, geralmente eu faço vídeos com muita parcimônia, mas esse vídeo que eu fiz sobre o Castelo Branco e a criação da fundação, eu fiquei muito indignado quando soube, nem soube através de reunião, a Petrobras soltou pra imprensa que ela aprovou no Conselho de Administração e na Diretoria Executiva e cabe ressaltar que tanto o Conselho de Administração como a Diretoria Executiva, através do vídeo que eu fiz, eu já tinha denunciado que há indício de corrupção na criação dessa fundação, essa fundação abre a possibilidade de aumentar a corrupção, por quê? Porque essa fundação vai ser gerida por uma empresa terceirizada que já está devidamente negociada, essa empresa já está devidamente negociada, essa empresa terceirizada, no momento oportuno eu vou estar denunciando que essa empresa passou por um processo de licitação que é um processo de licitação que foi denunciado com cartas marcadas e essa empresa ela vai gerir essa fundação. Cabe ressaltar, gente, que essa fundação ela vai precarizar os atendimentos, a qualidade da MS e vai aumentar os custos. E aí, companheiros, nós sabemos que quem engorda o gado é o olho do dono. Uma autogestão por RH, como a Patrícia bem falou, bem explicou, é uma gestão onde os próprios gestores usam e seus familiares, seus filhos usam. então eles vão querer sempre uma gestão de qualidade, os credenciais de qualidade, vão olhar de outra forma. A partir do momento que quem vai gerir, vai gerir, vai ser pessoas que vão usar esse plano e aí você pega exemplo de vários gestores que passaram pela Petro, que pouco se importavam se a Petro ia ter que ter uma ótima gestão ou não, e aí a gente sabe o que aconteceu. Sabemos que esse funcionamento não é só por má gestão, mas também tem uma conta da má gestão ao longo dos anos. E é isso o nosso maior temor. Então é um absurdo que a Petrobras, que está impondo o plano de resiliência para os trabalhadores, querendo economizar 3,1 bi com plano de resiliência, que a FNP conseguiu eliminar e esse plano de resiliência por enquanto está abortado, mas a Petrobras está tentando reverter. Ela querendo economizar 3,1 bi nas costas dos trabalhadores, ela vai gastar em média 2 bi para transferir, criar essa fundação para a empresa terceirizada gerir. É um absurdo, não tenho aqui como mensurar nem como usar termos que possam aqui mostrar minha indignação a não ser termos chulo, o que eu evito de colocar justamente porque nós estamos numa categoria, sabemos que essa categoria é a categoria culturalmente mais bem instruída, porém, companheiros, a indignação é enorme. Eu falo para vocês que passando essa pandemia, nós trabalhadores próprios, contratados e aposentados e pensionistas, temos que conversar olho no olho que temos que começar a greve no dia seguinte ao término dessa pandemia. Não tem outro caminho para esse absurdo dessas medidas que a Petrobras está aproveitando em plena pandemia com trabalhadores se sacrificando, com trabalhadores colocando sua vida em risco para manter a produção porque sabendo da responsabilidade de ter insumos para os setores de saúde, para os setores de transporte de alimentos, para os setores de segurança e emergência. Então, nós trabalhadores petroleiros estamos mantendo a nossa responsabilidade. Agora, os gestores das suas home officers, das suas casas, tomando medidas com os trabalhadores, embernando, demitindo o trabalhador, o semana passada tivemos uma demissão no LP, um absurdo, você não consegue demonstrar em palavras sua indignação esses crápulas, essas pessoas sem o mínimo de responsabilidade, essas pessoas sem o mínimo de discernimento, sem o mínimo de responsabilidade social com os trabalhadores e com o Brasil, com esse país, e se dizem patriota, com esse governo que é um governo demente, governo que não está preocupado, não está preocupado com a saúde das pessoas, onde morrem oito mil pessoas, é uma gripezia, onde morrem oito mil pessoas, e daí? Se nós temos um presidente da Petrobras, um presidente do país que não se preocupa com os trabalhadores, não se preocupa com as pessoas que estão morrendo, nós representamos os trabalhadores e nós, trabalhadores, nos preocupamos e aqui colocamos os nossos pésames e desculpe você trabalhador, você da sociedade, você da população, desculpe a gente não ter conseguido, conseguido demonstrar o que que era o Bolsonaro para vocês, o que que era o Castelo Branco, eles estão acabando com o seu patrimônio e depois que tiver patrimônio nós vamos estar de joelho para todas as empresas que vêm aqui, vão poluir, vão escravizar os trabalhadores, vão sugar os trabalhadores, explorar e depois vão mandar todo o lucro para os seus países para dar dignidade à sua população. Infelizmente, é isso que está se nós não revertermos toda essa política que está implementada tanto no governo como na Petrobras, me desculpe se alongar, mas é um desabafo. Tudo bem, Andrés, tranquilo. Bom, tenho aqui um recado para você, deixa eu colocar aqui o Silva Cardoso, o Celinho, diretor do Sindipetro LP, acompanhando a live. Parabéns a da Edson Costa. Está aqui o Francisco das Chagas Neto. Boa noite, companheiros, seguindo atentamente vocês aqui de morada nova no Ceará. Neto é aposentado da Lubinor. Forte abraço a todos. Bom, eu dou boa noite ao queridíssimo Roberto Ribeiro, diretor da parte Secretaria de Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ e também diretor da FNP. Boa noite, Roberto. E aí, a situação dos aposentados e pensionistas em relação a essas medidas da Petrobras. O que dizer, Roberto Ribeiro? Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite, companheiro Lobão, companheiros que estão participando dessa live. É um prazer procurar levar algumas informações para os senhores. Quero dar boa noite também a todos que estão participando e dependendo de ser aposentado pensionista ou da ativa. Como o Lobão falou, meu nome é Roberto Ribeiro, estou há 18 anos como diretor do Sindipetro RJ, me aposentei em 97, portanto, 23 anos de aposentado, não consegui parar um minuto nesses 23 anos na minha aposentadoria para curtir a minha vida enquanto aposentado, porque os 25 anos que eu trabalhei na Petrobras e quando eu entrei em 73, se eu não assinasse ali aderindo ao plano Petros BD, nosso plano da Petrobras, não poderia fazer parte do quadro da Petrobras. Então, assinei e, na expectativa, não só eu, como aquelas pessoas que se não assinassem não seria demitido. Então, procurando que no futuro teríamos o nosso salário complementado. Por isso, contribuí na minha vida enquanto ativo e contribuímos até hoje depois de aposentado. a gente não para de contribuir o nosso plano Petrobras. E aí, logo alguns anos depois, nós tivemos a nossa AMS, que o assunto aqui parece que é a AMS, a nossa assistência médica suplementar. Então, tivemos aí, através de uma conquista do nosso movimento sindical, a nossa AMS, e desde então, companheiro, eu participo do grupo da comissão da AMS Junta Petrobras. Ok? Então, são 20 e poucos anos, estou há 18 anos na direção do síndico PTJ e participando dessa comissão, onde eu sempre fiz elogio à comissão de negociação da AMS. Crescemos muito, crescemos muito, porém, o que, aquilo que nós conquistamos durante aí, até uns 10 anos atrás, cada ano que está passando aí no nosso acordo coletivo, a gente vem perdendo. E chegou um momento que não está nem sendo discutido em acordo coletivo, porque o que está havendo com essas negociações, hoje, com a Petrobras, com o RH da Petrobras, não é a negociação. Aliás, também negociação em acordo coletivo há muitos anos que não se tem. A gente faz, o nosso congresso estaduais, o congresso nacional, no caso, a FNP, discutir umas pautas, mandamos a Petrobras, a Petrobras simplesmente desconsidera aquilo e há muitos anos que eu estou falando, ela impõe a pauta dela e a gente passa a discutir a pauta da Petrobras. Não se discute a pauta do nosso congresso e levamos para a Assembleia a proposta da Petrobras e acaba no final, na terceira, quarta, ou quinta proposta sendo aprovada. E aí é onde eu quero entrar. com relação aos aposentados. Então, eu posso passar para vocês que desde 1996 os aposentados e pensionistas vêm sendo discriminados nesses acordos coletivos, portanto, a gente vem perdendo há vinte e poucos anos o nosso poder aquisitivo. Posso garantir, no mínimo, aí, que são 24 anos perdendo em todos os acordos coletivos, com todos os governos que aí passaram. Ok? E nós fazíamos crítica aos governos neoliberais e tivemos aí há 16 anos, lutamos muito, eu lutei muito para botar um governo do PT e continuamos tendo problemas. E esse governo que está aí, companheiro, quem votou nele, ele votou consciente que sabia que ia ter problema. porque ele falou que ia privatizar e botou o Paulo Guedes como ministro da Economia com essa ordem de privatização. Então, quem votou não tinha consciência. Eu só espero que aqueles que votaram hoje estão vendo e se arrependo, mas o que a gente viu há pouco tempo, há pouco dias atrás em Brasília, não é isso. E há muita gente jovem, muita gente jovem nessa mobilização que através da internet que ele conseguiu esses números imensos de votos foi através de sair da internet onde a maioria dos aposentados e pensionistas não consegue acessar a internet e não tem acesso à internet. Então, quem hoje está acompanhando desse cidadão aí posso garantir que 70, 80% são gente jovem de 30 até os seus 40, 50 anos. Então, nós temos que pensar bem sobre a questão de quem está apoiando o Bolsonaro e estão jogando uma carga para cima dos aposentados e não é bem assim. Então, vias passeadas. Mas voltando então para a EMS, como eu falei, a gente vem perdendo muito. Nós conseguimos, conquistamos na EMS um exame preventivo para os aposentados. Porque a nossa EMS é isso, prevenção, saúde. E aí, acabou. Foram dois, três anos e morreu. Não se fala mais desse exame preventivo do aposentado que nós tínhamos no nosso mês de aniversário. Nós poderíamos ir num hospital, numa clínica credenciada e fazia esse exame. Durante aquele mês de aniversário, a gente não pagava nada, nem pelos exames. Não se pagava. E, de repente, isso morreu. Não se fala mais isso. Dentro do acordo coletivo, esqueceram isso. Está saindo o meu som, está saindo o meu som? Está saindo sim, Roberto. O nome desse programa que você está falando é o PASA. É o programa de... Não era PASA? Programa de saúde dos aposentados. Eu estou bem lembrada disso aí. Pois é. Então, não se fala mais nesse programa preventivo que era o PASA. Não se fala mais. Então, a gente vem perdendo cada vez mais na EMS. E aí, quando nós entramos, que eu falei lá, que se você não assinasse, não entrava, não era demitido na Petrobras com a Petrobras. Então, nós tínhamos duas situações na Petrobras que prendia os empregados. A Petro, em primeiro lugar, a Petro, e depois era a EMS. Aí, acabaram a complementação para a suplementação. Em 2001, vieram com uma política que era a migração para começar a comprar o artigo 41 com três salários dos aposentados. Tivemos uma discussão tremenda e os companheiros diretores da FUP na época eram contra. E quando nós conseguimos eleger o governo do trabalhador em 2002, 2003, aí em 2003 mudaram. E aí veio, em 2007, a repactuação onde houve 2006, no Congresso 2006, no 12º Congresso de São Paulo, houve uma divisão na categoria. nós saímos do Congresso em 2006, no 12º Congresso de São Paulo, e criamos a Frente Nacional de Petroleira, que alguns anos depois vem ser a Federação Nacional de Petroleira, porque foi imposta a repactuação. E na repactuação, meu companheiro, compraram daquelas pessoas também, por causa de 15 mil ou três salários, ou que fosse maior, o artigo 41, o artigo 48, o artigo 42, e por aí afora. Aí, quando chegou em 2018, estão vindo agora com um pé de assassino que era de 20 e poucos bilhões, e agora, em 2020, final de 2019, agora para 2020, vem o NPP, 35 bilhões em cima da gente. E o maior prejudicado que está aí nesse NPP são os aposentados e principalmente eu, como outros que não repactuaram. o percentual maior... Eu também não repactuei, não. Eu sou da ativa e não repactuei. Estamos juntos nessa luta. É isso aí, Patrícia. Então, nós vamos pagar uma cota maior em cima disso aí. E aí, esse número de 35 bilhões, não, até hoje, não foi esclarecido, não foi aberto para a gente. Olha, eu poderia dizer assim, que eu estou com 72 anos. Tudo bem. Bom, Roberto, você tem que pagar um pouco mais porque você está vivendo mais. tá legal. Então, vamos lá para a tábua de mortalidade, vamos ver quanto é que nós temos que pagar a mais. Legal. Só que não está sendo feito isso, gente. O que diz a imprensa falada, escrita, televisada, é que houve roubo. Lava Jato falou isso aí. Teve CPI dentro dos fundos de pensão e dentro do fundo de petro. E nós somos obrigados a pagar por essas pessoas que roubaram isso. Essa conta nas nossas costas, é isso? Isso está certo? Então, cada dia, como saiu ontem o documento da Petrobras, a gente só vive pagando agora, pagando, 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 nós não estamos recebendo mais nada. Já estamos sendo há 24 anos sendo prejudicados com a política da remuneração variável nos acordos coletivos. Aí vem a questão agora, aí tem esse roubo que tem um monte de coisa. Tem mau investimento, como eu estou falando, estamos vivendo mais a tapa de mortalidade, mas, gente, eu não aguento mais de pegar meu contra-cheque e ver só desconto disso, desconto daquilo, desconto, mas a gente não está recebendo mais nada. Então, essa molecagem que está acontecendo em cima dos petroleiros, e aí nós tivemos aí um acordo coletivo que terminou há pouco tempo, aí em novembro do ano passado, e que era para se ter feito uma greve, não fizemos. Mas não fizemos por quê? Por causa de questão o quê? Política partidária, esse é um dos grandes problemas. A nossa categoria está toda dividida. Isso foi feito em vários governos que estão até hoje, divide o ativo, divide o aposentado, dividimos por questões políticas, aí tem a nossa FNP, e que eu brigo, e que eu lutei para isso, e também já fui diretor da FUP, que infelizmente a FUP acabou, não acompanha mais a necessidade do trabalhador. Então, veja bem, quantos problemas nós estamos na categoria. E aí, para chegar no momento agora de 2020, é como a Daedice falou, companheiro, não estamos na nossa data base, não estamos discutindo acordo coletivo, e quando a gente vai a qualquer reunião dessa, por videoconferência que ainda por cima veio atrapalhar a gente por questão desse coronavírus, é só imposição, só chama a gente para dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, acabou, não tem discussão. E aí, hoje o movimento sindical está dependendo de quê? De processo na justiça. hoje tudo, a gente depende da justiça, temos que entrar com a ação na justiça, aí acontece o que aconteceu, ganha uma liminar, mas daqui a dois, três, seis meses a gente perde como perdemos no PET, e agora o pessoal de Caxia, do Norte Fluminense, conseguiram ganhar uma liminar na questão do boleto desconto da MS, mas os outros sindicatos, mas até quando também Norte Fluminense e Caxia vão manter essa liminar? porque a hora que a Petrobras quer, ela caça qualquer liminar e depois essas pessoas, como aconteceu agora no PET, do ano passado, nós vamos pagar ainda juros e correção monetária e mais caro lá na frente. Então, companheiro, é que nem o Adair, olha, se deixar, nós temos muita coisa para falar, infelizmente, nada a favor, nada benefício do trabalhador, seja ele ativo, aposentado, pensionista e a categoria petroleira. Perdeu o time no ano passado de fazer uma boa greve e como a DS falou, de repente, nós vamos ter que fazer uma greve, mas o coronavírus está impedido de realizarmos até as nossas reuniões, as nossas assembleias na base, não podemos fazer nada a não ser isso, usar essa videoconferência, internet, que não dá para mobilizar, não dá para parar. Mas vai chegar um momento que se não formos para a base, a greve vai ter que acontecer mesmo através dessas videoconferências, porque está impossível suportar. Estão demitindo muita gente e a demissão vão continuar. Então vai ter que vir, de repente, da base do trabalhador para que as federações, as duas federações e todos os sindicatos entendam que chegou ao limite que nós temos que fazer alguma coisa, não só para quem ainda está na ativa ou aposentado ou pensionista, temos que fazer alguma coisa pelo Brasil. Temos que fazer alguma coisa pela soberania nacional, temos que fazer alguma coisa pela Petrobras. Esse é o meu recado aí no início, também eu peço desculpa, porque a gente acaba se empolgando e acaba falando até demais. Obrigado. Lobão, por você, desculpa. Precisamos falar, gente, a gente está num processo muito complicado, o confinamento é isso, a gente fica ansioso, quer falar, e eu estou muito ansioso para falar com a doutora Lilian Vieira, boa noite, bem-vinda. A senhora que é médica da Secretaria de Saúde, Medicina do Trabalho, nesse contexto todo, a senhora tem muito contato com trabalhadores ativos, aposentados e até mesmo pensionistas, que ficam muito abalados com toda essa situação que está ocorrendo em relação à MS, essa retirada de direitos, a questão da PET, e agora com essa pandemia do COVID-19. E aí, doutora, como é que avaliar isso, conversar com as pessoas e qual a leitura que a senhora está tendo desse momento diante de, digamos, desse caos que a gente está vivendo? É. Boa noite a todos, boa noite, a da Edson, o Roberto, a Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês e assim, cada vez, a gente sempre escuta que notícia ruim nunca vem sozinha. E o relato das pessoas que falaram antes de mim, que me antecederam, realmente chocam, porque você não espera que num momento desse de dificuldade, de pandemia, de falta de leitos, que a gente já sabe que está existindo no Brasil todo, algumas cidades no norte, no nordeste, já estão tendo que fazer lockdown, porque já chegaram no total de leitos. Então, a gente fica realmente desanimado, fica triste, mas a gente, enquanto está com essa tristeza, a gente tem que utilizar isso como fonte de luta, a gente tem que lutar, tem que enfrentar essas atrocidades, porque são verdadeiras atrocidades, é vergonhoso lidar com esse tipo de postura de uma empresa que tem esse nome, que tem o respeito da população brasileira, e, no entanto, está fazendo com que pessoas de mais idade venham a passar por esse tipo de problema. Então, realmente, você fica assim, escutei com muita tensão a fala dos três companheiros, e, realmente, a gente fica bastante chateado, mas vamos, a gente tem que continuar na luta, vamos enfrentar, eu acho que nós sairemos vencedores, nós estamos aí para brigar, vamos brigar pelas nossas vidas, e o que eu tenho para repetir aqui, vamos respeitar o isolamento, vamos exigir dos nossos parentes e amigos que respeitem o isolamento também, porque, conforme até alguns dos companheiros já falaram anteriormente, tem muito jovem se contaminando, e está se contaminando e levando para casa, para o seu vovozinho, para a sua vovozinha, para os seus pais, que podem, sim, desenvolver a forma grave da doença, e isso é muito, é muito angustiante, até porque, hoje a gente já tem notícia que cerca de 93% dos leitos de UTI no Rio de Janeiro já estão ocupados, isso nos leitos, dos leitos que nós temos, quantidade de leitos públicos, leitos privados, do setor privado, já está beirando seus 75, 80%, e isso é muito ruim, isso é muito ruim, é muito preocupante, porque a gente sabe que nós estamos com uma população mais velha, e essa população merece, sim, ser preservada, e a forma que a gente tem de evitar é justamente respeitando algo que parece ao mesmo tempo simples, mas muita gente não está ligando para isso, para o que é mais importante, que é manter vigilância na higiene de suas mãos, manter vigilância na higiene das suas residências, evitar visitas, evitar festas, evitar aglomerações, volta e meia a gente recebe vídeos e comunicados de pessoas que estão passeando pela rua, ah, não aguento ficar dentro de casa, aguentar não ficar dentro de casa, é simples comparando com você tendo que entrar numa fila para saber se você vai ser o escolhido para entrar num respirador ou não, ou não ter a chance de lutar pela sua vida quando você necessita de um hospital, e não tem. Então, a gente, eu reitero a fala do Ada Edson, enquanto as pessoas que receberam seus boletos paguem seus boletos, porque a gente está diante de empresas que não vão pestanejar para bloquear o atendimento. Então, o que eles visam sempre é lucro, é lucro acima de qualquer coisa. O atendimento, tanto ao idoso quanto ao atendimento de TI, são atendimentos que todos sabemos que são atendimentos caríssimos. Então, vamos respeitar o que está sendo preconizado, que é aparentemente uma coisa simples, mas a gente sabe que não é. É difícil, é difícil, mas a gente tem que tomar muito cuidado, evitar ao máximo, ao máximo, ir às ruas, evitar ao máximo contato com outras pessoas, evitar entrar dentro de elevador junto com o vizinho, nós não somos um povo habituado a isso, nós somos um povo extremamente carismático, um povo amoroso, em que o mundo está mudando e a gente vai ter que mudar também. Nosso comportamento vai ter que mudar, mas nem por isso a gente vai deixar de brigar, nem por isso a gente vai deixar de estar nessa luta, porque, considero assim, o cúmulo do absurdo isso que estão fazendo com as pessoas que dependem, que na verdade o que acaba acontecendo é isso. num momento, num país em que nós não, nós temos o SUS que é extremamente importante para uma grande parcela da população, mas os que podem e dispõem de um plano de saúde serem tratados dessa maneira, porque, além disso, pagam por ele, não é uma coisa que está sendo dada à toa, até, né, em relação ao SUS, todos pagamos por ele e todos merecemos ter o mínimo de atendimento, mínimo de respeito no momento de maior dor que é o momento do nosso, do nosso adoecimento. Então, assim, o que eu gostaria de passar para vocês, vamos nos prevenir, vamos evitar, se você não é obrigado a ir à rua para fazer os serviços essenciais, fique em casa, fique em casa, peça serviços por atendimento à distância, telefone, WhatsApp, a forma que lhe convier, mas evite o seu cair da rua, porque estamos diante de um vírus que tem uma capacidade, a gente já vem comentando isso há bastante tempo e todo mundo sabe disso, uma capacidade de contaminar um e outro de forma muito rápida, e você, assim como eu, a gente pode achar que não está com o vírus, porque não estou sentindo absolutamente nada, mas eu posso estar contaminando, se eu tive contato com o vírus, eu posso estar desenvolvendo a forma bem leve da doença, ou não desenvolver doença nenhuma, mas eu posso transmitir o vírus para outra pessoa que venha a desenvolver as formas mais graves da doença e até mesmo chegarem a óbito. Então, assim, vamos ter muito respeito por essa doença, é uma doença nova, que a cada semana nós estamos conversando e a cada dia as notícias estão mudando, então, o que nós temos hoje, tá, é, adoeceu, começou a ter, assim, porque a doença COVID-19 se assemelha muito às doenças gripais, às síndromes gripais, então, você adoeceu, percebeu que está com sintoma gripal, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ou alguma alteração no seu organismo, porque é uma doença multifatorial, uma doença que a gente já desconhece muito da fisiopatologia dela, então, ela pode se manifestar de várias formas, observe bem o seu organismo, seja, e vá acompanhando o seu organismo, chegou em torno do terceiro, quarto dia, então, do quarto, quinto dia, no máximo, percebeu que está num crescente de piora, piorou sua tosse, sua febre não baixou, você continua com muita dor de cabeça, começou a ter algum grau de dificuldade respiratória, ou até mesmo não precisa esperar ter dificuldade respiratória, procure uma unidade hospitalar para fazer o teste, para fazer os exames, não necessariamente você estará com covid-19, pode ser alguma outra patologia, que tem que ser, tem que ser vista, mas, hoje, o que é preconizado é justamente evitar que as pessoas cheguem a ter falta de ar, porque, já foi verificado que, no momento em que você já está manifestando a falta de ar, você já está com seu pulmão bastante afetado, então, fiquem atentos a isso, piorou da doença, em torno do quarto, quinto dia, procurem mesmo um médico, uma assistência hospitalar, alguma coisa, porque é importante a gente não perder o tempo, não perder esse time, a gente chama de time da doença, então, há como a gente tentar justamente reverter essa evolução ruim que pode levar a óbito, e isso tem levado a óbito pessoas muito jovens, em torno de 30, de 40 anos, vai conseguindo levar, não observa, quando chega no décimo, décimo, segundo dia, não melhorou, procura o hospital, e muitas vezes, quando você vai fazer a intubação desse paciente, você já não consegue mais reverter essa situação caótica, que se transformou no periodismo daquela pessoa. Então, o que eu tenho para passar é isso, mais importante de tudo, um, fazer a higiene, manter-se em higiene, manter em isolamento, respeitar esse isolamento, dois, evitar de qualquer forma a aglomeração, três, procurar o hospital caso haja necessidade em torno do quarto dia de doença, ouve piora, procure a unidade hospitalar, procure o médico, que eu tenho para dizer é isso, mas, mantenham-se isolados para se manterem saudáveis. Um grande abraço. Obrigado, doutora Lilian, e o Anderson mandou um recado aqui, há casos assintomáticos, por isso, fiquem em casa, se sair, usem máscara. É isso aí, a gente tem que seguir a risca essas recomendações, né, doutora? Bom, pessoal, a gente está com 52 minutos, passou tão rápido, passou tão rápido, a gente tem a projeção de fazer esse bate-papo em uma hora, bom, eu vou partir, então, para as considerações finais em torno da MS, eu começo pela Patrícia, é com você, Patrícia, e agradeço a sua participação. Então, eu concordo com as falas de todo mundo, foram falas excelentes, abordando diferentes aspectos da questão da MS, e da questão do COVID, também excelente, aí as explicações da doutora Lilian, mas o que o Ada Edson falou é muito importante, eu sei exatamente como, nesse momento que a gente está tão fragilizado em isolamento por causa da pandemia, né, e tendo que entrar o desgoverno que o Brasil vai em direção ao precipício, eu não sei como, nesse momento, a gente pode se defender, nós petroleiros, nós população brasileira, né, nós petroleiros ativo, inativo, aposentacionista, todo mundo está no mesmo balaio, que é um balaio que tem que lutar pela manutenção do seu benefício de saúde, pela manutenção da MS, minimamente nos moldes como ela é hoje, a MS, ela sempre foi um plano de saúde excelente para o seu beneficiário, sempre nos atendeu muito bem, tá, eu sou filha de petroleiro aposentado, então, eu sou testemunha disso na minha vida inteira, a MS foi criada em 1975, eu nasci no SUS, né, no que é da equivalência ao SUS, mas logo depois, meu pai entrou na Petrobras em 65, eu nasci em 69, logo depois eu tive acesso, então, à MS, utilizei a minha vida inteira, até eu realmente passar da idade do dependente que era possível, depois, eu também, ao ingressar na Petrobras, continuei, voltei a ser, ter esse benefício de saúde, eu gosto muito da minha MS, eu defendo esse direito, a gente tem que voltar a ser aquela empresa que a gente tem maior amor, maior orgulho por trabalhar, que nós petroleiros, nós temos, mas também a gente voltar a ter aquela perspectiva de futuro, porque a Petrobras, ela vai garantir o desenvolvimento energético do nosso país, quando a gente fala em produção de petróleo, em crise de petróleo, essa crise do petróleo, ela é uma coisa que tem começo, tem meio e tem fim, gente, o agravamento da crise do petróleo foi por causa da pandemia, independente lá das questões que houveram entre a Arábia Saudita e os russos, a gente tem um agravamento por causa da redução da demanda, o que diferencia essa crise das outras crises do petróleo, que eram majoritariamente crises da redução da oferta de petróleo, o que ninguém fala é que a questão do Covid, a doença também está afetando trabalhadores de campos de petróleo e o nosso pessoal de offshore, um quarto da produção mundial do petróleo de offshore e eles correm um risco maior, porque nós estamos, quando tomam em offshore, num barco completamente de metal e o vírus pode sobreviver muito mais no metal e a gente tem, então, um ambiente com algumas particularidades para a gente tentar combater esse vírus, essa pandemia, isso dificulta mais o isolamento que a gente está lá no mar, mas a gente não pode, então, pensar que essa é uma situação onde nós, trabalhadores do petróleo, estamos trabalhando numa atividade comum, não, a gente está trabalhando como quem está trabalhando no hospital, o pessoal que está na refinaria produzindo o petróleo, os derivados, eles estão produzindo os derivados que vão levar os médicos e enfermeiros para o hospital e vai fazer a ambulância movimentar, o pessoal que está na plataforma está produzindo o petróleo e o gás, o gás que vai fazer a comida do pessoal que está no isolamento social, então, nós, petroleiros, estamos dando a nossa contribuição para esse país, nós merecemos no mínimo respeito dessa autogestão da Petrobras, é isso aí, minha palavra final. Obrigado, Patrícia, muito grato pela sua participação, eu passo agora para o Ada Edson, Ada Edson, sua consideração final, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e fique à vontade, eu ia só pedir para você dar um breve relatório do que está acontecendo com os nossos companheiros trabalhadores da região norte, por favor, Ada Edson. com o seu áudio. Opa, o áudio, agora está ok. Já para agradecer a presença dos demais companheiros, o Alberto Ribeiro, Lília e Patrícia, agradecer o Lobão pelo convite e dizer, pessoal, que a Patrícia pegou o gancho, o fio da meada, o que está acontecendo lá no norte, precisamente em Manaus, em Urucu, é o que nós tememos que aconteça nas plataformas e também nas unidades operacionais terrestres de todo o território nacional. Vejam, nós temos uma mão de obra especializada, a mão de obra que toca essas unidades operacionais complexas, que trabalham com pressões, temperaturas, vazões gigantescas, que trabalham com equipamentos de milhões, são uma mão de obra especializada, uma mão de obra treinada. E essa mão de obra está sendo exposta pela ineficiência da autogestão na proteção desses trabalhadores. Então, o que pode ocorrer é que a pandemia pode acabar tirando esse time de campo. E esse time não estando em campo, não há produção. É justamente o que aconteceu em Urucu, chegou a ter 80% dos trabalhadores de Urucu contaminados e chamaram o Gênesis, mandaram o convite, eu tive operadores aqui do Sudeste, receberam o convite para passar em Manaus ganhando a grana para não poder parar a planta. Porque se parar Urucu também não vai ter derivados para região norte, principalmente Manaus, região do Amazonas, onde tem difícil acesso. Então, essa é a responsabilidade da Petrobras. Os importadores agora com a baixa no combustível, com o petróleo lá embaixo, eles vão querer importar e não está dando lucro. Essa é a responsabilidade da Petrobras e essa é a ineficiência que está tendo dos gestores. Eles acertam algumas coisas, não vamos ter aqui demagogo, mas simplesmente ignora o que é preemente. O que é preemente? É você tratar com muita eficiência a proteção desses trabalhadores da continuidade operacional. Então, nós temos aí, o Urucu tinha trabalhos que não eram essenciais que estavam ocorrendo. É mais gente aglomerada e acaba contaminando, contaminando todo mundo que vive em confinamento na região lá, no meio da Sérgio Amazônia, foi isso que aconteceu. E para piorar a situação, não tinha leito suficiente, o pessoal que está desembarcando, confirmado, mandava para casa, contaminava a família em vez de manter em hotel. Enfim, houve várias ineficiências, foram ineficazes, mas isso é um pretexto, é financeiro, isso tem uma razão de ser, é financeiro. E aí, para finalizar, companheiros, eu queria deixar o recado que nós vivemos aqui um tempo muito pouco nesse planeta, vivemos muito pouco, é uma fração de segundo que vivemos nossa vida e temos que fazer ela valer a pena. E fazer valer a pena é brigar pela dignidade de qualquer cidadão. nós, como representantes dos trabalhadores, sabemos a importância da dignidade ao trabalhador. Com isso, se dá dignidade à população, se dá dignidade a quem constrói e produz a riqueza de um país. Não podemos olhar e achar que é normal o que está acontecendo no nosso país. E não podemos também ter falsas esperanças em falsos messias. A realidade é uma só. quem pode fazer por nós somos nós mesmos. E nós, trabalhadores, temos que fazer essa unificação e lutar pelo que acreditamos. E o que acreditamos é um país melhor, um país voltado à sua população, independente de ser rico, pobre, milionário, um país onde a gente lute realmente pela dignidade das pessoas. É isso que a FNP deseja, é o trabalho digno, um trabalho onde as pessoas possam levar para as suas famílias o sustento e a dignidade. Eu quero agradecer a oportunidade de todos aqui que debateram. Uma boa noite a todos. Boa noite. agradeço ao Ada Edson. Roberto, agora as suas considerações finais, por favor, e mais uma vez obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, também como a Ada Edson falou, é uma satisfação estar debatendo aí, levando, debatendo, levando um pouco da história da nossa Petrobras, da nossa Petro, da nossa MS. Como a companheira Patrícia falou, a MS foi criada em 1975. a Petro em 1970. Por isso que eu falei um pouquinho, cinco anos antes, quando você entrava na Petrobras, se você não assinasse ali a adesão a Petro, você não entrava. E aí, você vê, bom, então nós temos aí 45 anos de MS, temos 50 anos de Petro. E foi, essa é uma das histórias. E a Petrobras foi em 53. Agora a gente pega um documento hoje da Petrobras, que aí a Petrobras e a Petros, para mim, é a mesma coisa. Nessa luta que a gente vem tendo nesses anos todos, que era para manter o nosso plano lá de 70 da questão da Petros, o nosso plano BD, foi tendo modificações. Aí começou a vir repartilhação, repartilhação no repartilhação, veio o plano Petros 2 e daí para lá começou uma mistura e que vem afetando a todos nós e aí eu vou para a MS. Olha, a MS, então, quando foi criada, nós tínhamos lá os hospitais, as clínicas, os médicos, dentistas, etc, credenciados. E tinha também uma livre escolha que você, de repente, não queria ir naquela clínica, naquele hospital e você tinha um médico, até antigamente era médico de família, você já tinha um conhecimento com aquele médico, você ia para aquele médico, era livre escolha e você tinha um percentual de reembolso nesse tipo de atendimento. E aí, o tal 70, 30 e depois vai se modificando tudo. Aí, teve uma mudança nesse tipo de credenciamento e passou, então, ser hoje também um reembolso. Só que a dificuldade hoje está sendo tão grande, porque a maioria daqueles médicos antigos, daqueles credenciados foram saídos da Petrobras, porque a própria Petrobras na MS vem colocando dificuldade para os profissionais. Se tem dificuldade até para cada questão do próprio documento da guia, que muitos saíram, quando a gente começou a informar, passou a passar a informática e começou a trazer dificuldade, muitos se descredenciaram. Havia uma guerra tremenda, era difícil alguém conseguir se credenciar. Hoje, os médicos, as clínicas, o hospital, não querem se credenciar. E olha que a Petrobras não paga. Pouco, não. Talvez seja uma que mais paga no mercado, mas muitos hoje não querem mais em função das dificuldades e dos problemas que nós estamos tendo na MS. Então, não querem mais se credenciar. E aí, nós, principalmente os aposentados pensionistas, senhores, para ser atendido hoje, você tem que dar uma ligada, tem que marcar um dia, um horário que eles possam atender, e só tem 30 minutos, no caso, no Rio de Janeiro, no Idisa. Você tem 30 minutos, então, se você vai falar com dois, três pedidos de reembolso, já que você não consegue fazer na sua casa, e vai lá pedido de reembolso, se dentro desses 30 minutos, em função dá certa dificuldade, eles só conseguirem fazer um ou dois, acabou. Se você tem três ou quatro pedidos de reembolso, vai ficar naquele um ou dois, e aí você vai ter que telefonar de novo para marcar outro dia, outro horário para ser atendido. Então, a dificuldade que estão criando para atendimento pessoal, ainda mais agora também com o coronavírus, está sendo grande. Qual é o objetivo disso aí? É como o André, você falou, é privatizado também a EMS, e aí vem com uma fundação, ou vem com uma associação, seja lá o que for. Quer dizer, cada vez está ficando mais difícil para a gente. E aí, o que tem por trás disso aí? E aí, eu estou aqui falando da nossa EMS, e que eu comecei na primeira falação dizendo que com a questão de comissão, e como a Patrícia já falou, por são alguns anos, sempre atendeu, assim como a Petro também sempre nos atendeu, a Petro nunca deixou, e nunca atrasou um pagamento. Agora, a administração tem alguma coisa errada que nós temos que rever. Então, com considerações finais, é isso, a gente vai se apogando, tem muita coisa, muita história para contar, mas eu quero desejar a todos também uma boa noite, e estamos juntos aí na luta. Obrigado. Boa noite, boa noite, companheiro. Valeu, Roberto. Lilian, é com você, doutora, e obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e agradeço também a Edson que falou a palavra dignidade, já tem algum tempo que a gente só ouve falar em Covid-19, coronavírus e falecimentos, não. A gente tem que resgatar a nossa dignidade, a dignidade desse povo guerreiro, desse povo trabalhador, a dignidade das pessoas. e termino por aqui deixando um abraço e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Bom, pessoal, eu quero agradecer a audiência dada por você que segue a nossa página aqui no Facebook, eu quero agradecer a cada um de vocês, Patrícia, a doutora Lilian, ao Ada Edson, ao Roberto Ribeiro, que tenhamos forças, que possamos resistir a todo esse momento que estamos passando, muita fé e um ponto muito importante que foi lembrado, foi citado pela Lilian, pelo Ada Edson, que é a dignidade, que tenhamos dignidade e que tenhamos forças para lutar contra isso. Muito obrigado e uma boa noite. Mais uma vez, agradeço a audiência. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Obrigada, pessoal.